Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, primeiro link da descrição, e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera aqui, quem? Fala vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Rocket League. E dessa vez que é a primeira vez do Bialfo aqui no canal... Fala aí, Bial... Salve, salve, rapaziada, é nóis que tá! Nossa, enrolei tudo, até tô nervoso ali aqui perto do Bialfo. E é o seguinte, mano, para estrear aqui o Bialfo no canal, a gente vai fazer o seguinte, vai ser um X1 de Turtle de 10 minutos, tá preparado aí, Bialfo? Tá, vamos dizer que estamos, né? Não, nem eu tô, tá ligado? É tipo um modo que ninguém joga, mas vamos lá. É, mas vamos lá, vamos lá. Vou dar um altozinho aqui, vamos lá, hein, Bialfo? Já começa metendo o Turtle. Laranja, vou perder, vou perder. Não, vamos lá, já começa o Kick-Off no Turtle, é? É. Nossa, eu buguei. Nossa senhora. Nossa, eu buguei muito. Aí é brabo. Ah, não, mano. Nossa senhora, meu parceiro. Faz tempo que eu não jogo isso, eu gravei uma vez. Eu também. É melhor não ficar na câmera da bola e quase eu tomo um gol. Não, vai, é difícil fazer gol com isso, cara, meu Deus. Nossa, vai fazer um gol de parede logo aqui, ó. Toma, caraca! Vai fazer mesmo. Não creio nisso. Ah, não, eu vou tomar. Olha lá, olha lá, vou pegar o Dunk. Ah! Não! Não! Nossa, nem contou como golteu, tá ligado? Foi tipo gol orange. Nossa. Ih, eu vou tomar. Tomei. Tomei. Caraca, e agora pra fazer o half flip aqui? Nossa. Fiz um gol na malandragem, né? Tu fez um gol tri, tri massa ali, daí eu fui lá e fiz um gol no meio campo. Não tem como vir pra trás, velho. Por isso que... Ah, toma aí de novo. Não. Não tem como vir pra trás. Nossa, a bola entrou, cara? Que jogo bobagem. Malandragem. Na mala... Ih. Nossa. Peguei. Aí eu queria fazer as ideias. Eu também achei que ia fazer contra. Miséria, não dá pra acertar essa bola, não? Se tu acertar agora é gol. Nossa. O difícil é acertar. Eu tô tentando calcular o negócio aqui, é difícil, doido. Eu gravei uma vez com o Kaká, mano. Meu Deus, isso aqui é difícil. Não. Aí. Tô bem. Tô bem. Aí. Ah, olha lá, olha lá, malandragem, olha lá. Não, eu errei. Ah, não, eu errei, cara. Caraca, eu já tava me preparando pra pegar no meio. Não creio. Não, isso aí se chama karma, tá ligado? Dois gols assim na malandragem não funciona. Nossa, é da hora demais, mano. É da hora porque, tipo, não tem que ter habilidade nesse modo, tá ligado? É só tu ir andando assim. É o modo meu, então. Não, cara, vai. É o Biel Easy, olha lá, ó. Não, o cara até mete Biel Easy, né, mano? Ah, não. O teu primeiro gol, tipo, nem contou como o gol teu, né? Tu me chutou e, tipo, deu em mim. E a bola entrou. Miséria, não é pra fazer isso, não. Calma. Ai. Tomei. Nossa, eu tô bugado demais. Meu Deus. Não. Calma, volta, 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 volta. Ah, achei que você ia errar agora. Pô, você não erra nada, velho. Nem de cabeça pra baixo, velho. Gol. Ah, dei o gol. Eita, prela. Nossa, faça pra mim, Biel. Faça pra mim. Team play. Aí, errei. Caraca, eu não sei controlar isso, não, doido. Não. Aí. Meus gols é tudo inusitado, parceiro. Não creio. Vou tirar, vou tirar. Eu vou tirar. Vamos malandrar. Vamos malandrar. Os teus gols são os mais da hora, tá ligado? Ok. Tá ligado que se não tivesse essa parada de sem replay do gol, tu ia estar ganhando, né? Tipo... Sei lá, mano. Ah, não. Ah, vai tomar dois ainda, ó lá. Vai tirar, vai tirar. Não. Ah, eu me ferrei. Não tem como, Biel Messi nesse modo aqui. Caraca. 4x4, 4x4, pai. Não, bateu os gols, foi um bonito, não queria falar nada, mano. Os meus foram tudo gol fichinho. Ah, trollei. Ah, trollei. Não, trollei. Subi na parede, nem vi. Foi que deu aí. Oh. Não. Tô, ó, tentando fazer um fake. Ah. Parede de novo. Pode botar a música. A música dá culpa. Vai, cabelo. Impossível. Eita. Calma aí. Não, isso não vale não, Dani. Ai, mano. Tô mal, velho. Tô errando tudo agora. De boa. Só agitar o carrinho. Calma. O negócio é ficar aqui pertinho da bola. Esperar a dividida. Como assim, velho? Tirei! Tirei! Caraca, já peguei a manha, meu parceiro. Ladies and gentlemen. Nossa, o primeiro save na partida foi do Bielma. Nossa, velho, já peguei a manha, já peguei a manha, eu acho. Save de turtle é pra poucos. Ah, não, creio. Bielma vai ganhar. Já pegou a manha. Eita, cabelo. Ah, filho da manha, acertou. Não. Tá, buguei. Não, 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 não. Não, ó. Quase. O bagulho é andar de lado, parceiro. Já peguei a manha. Tchinhão. É andar de lado, meu? Valeu pela dica, hein? Eita, cabelo. Ah. Não. Nossa senhora. Aí. Tomei. Aí. Aí. Volta rápido, volta rápido. Vai errar, vai errar. Tirar pro ladinho. Nossa, mano. Ah, precisa ter passado, merda. Isolei o Biel na maldade. Ah, ele defendeu, mano. Que miséria. Agora a gente já pegou a manha, hein? Tava 4x4 ali um tempinho. Fiz 5x4, mas... No começo que saiu bastante gol. Tô concentrado agora. Nossa senhora. Tomei. Ah. Errei. Ih, achei que ia ser gol. Já tava indo pra... Pra malandragem. Ei, carro. Vira de volta. Ai. Nossa, mano. O Biel tá... Isso é que isso foi válido. Miséria, velho. Tem hora que eu vou pra parede. Meu carro vira, dele. Não, não. Isso é normal, de boa. O Biel tá definindo tudo, mano. Ah, não. Aí, Belk. Até marquei no replay pra fazer a thumb nessa parte aqui do vídeo. Ah, não. Não. Gol, Lé. Não. Nossa. Olha a parede, a parede de novo. Eita, cabelo. Veste pro chão, miséria. Aí. Tomei o gol. Não, mano. É muito impossível. Ai. Ah, miserável, Biel. Caraca, eu só sei tirar. Vai fazer gol que é bom, tá difícil. Olha lá. Ah, não. Não tem como fazer gol aqui. Ah, impossível. Ah, mano. Vou tomar. Vou tomar. Vai passar pra parede, velho? Que é isso? Ah, errei. Fui tentar inovar no... Vai, vai, vai. Não. Caraca, tem dois minutos e pouco, velho. Por que que não sai gol mais nessa miséria? Oxe. Tô falando, mano. A gente pegou o jeito aqui. Não tá saindo mais gol. Ah, agora eu vou dar de bicudão, doido. Deu você. Não. Não. Tomei lençol. Tomei lençol do Biel. Calma. A gente chama lençol, é? Ah, é lençol, chapéu, tanto faz. Já pensou se... Não. Ai. Calculate isso. Já pensou se explodir, velho? No turtle? Nossa, meu irmão. Ah, pior que tem como. Eu acho que tá, velho. Acho que dá. Ah, ó, ó, as manos atrás do Biel. Já queria nem explodir. Olha ali. Nossa. Caraca, eu acho que dá, vagabundo. Eu acho que dá, velho. Na moral. Ih, cara, peguei jump e reset. Eu também peguei. Eu peguei na da jump e reset aqui com o carro para baixo. Eita, cabelo. Merde. Tomei. Ai. Agora... Agora eu tomei, agora eu tomei. Aí, vou voltar rápido, vou voltar rápido. Não, 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 não. Fez o gol, ué? Não. Ah, não. Ah! Acabou a bola tá quicando, mano. Ah, velho. Como é que eu vou fazer dois gols agora num minuto, dois? Tem que me explodir. Ai. Na real, tu pode fazer um e fazer de kick-off depois. Miserável. Miserável. Ah, não, mano. Ah, não. Ah, é. Agora ele já vai pra lá. E o bicho é esperto. Ih, errou, errou. Errou, não. Mentira. Caraca, isso aqui vai sair 300 gols agora, velho. Sai. Ah lá, velho. Caraca, velho. Ô, mas, sério. Se não tivesse a parada ali de sem replay, tu ia ganhar. Tu ia tá ganhando aqui. Eu fiz três gols no meio campo. Não, acho que ia tá empate. Ah, sei lá. Eu fiz três gols, acho, no meio campo. Nossa, foi tudo estratégia botar isso aí no mutator. Ah. Bichão é esperto. Ai. Caraca. Aí. Ah, já era, velho. GG, mano. GG. O que que foi essa partida, né, mano? O que que foi isso, mano? Eu não sei, velho. Eu não entendi. Então é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado da partida. Valeu, Bel, pela participação. No modo Turtle aqui, nenhum de nós entendeu como é que foi esse jogo, tá ligado? Primeira defesa no tanto, hein, Alain? Não, a primeira e única da partida, tá ligado? Créditos ao Bel aí, a defesa, o único save do jogo. Enfim, mano, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar seu like, porque não custa nada e me ajuda muito, beleza? Então é isso, galera. Valeu, falou, valeu, Bel, e eu fui.